Levítico capítulo 21 Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto serão santos. Versículo 6 As leis para os sacerdotes consistiam não apenas em preservar a honra de tal posição, mas também em conservar a integralidade do relacionamento deles para com Deus e de suas obrigações como o homem principal entre o seu povo. Cada sacerdote representava a figura de Cristo, santo, incontaminado e sem defeito. Aos sacerdotes era ilícito o achegar-se a um morto, e ao sumo sacerdote essa regra era ainda mais rígida, já que nem a morte de seu pai ou de sua mãe o autorizava a descumpri-la. O sacerdócio era um ministério privilegiado, que exigia um estilo de vida santo e totalmente dependente de Deus. Cabe aos sacerdotes a grande missão de unificar a nação na adoração ao Senhor como um único Deus verdadeiro e incentivá-la na busca por uma vida cada vez mais santa e consagrada. O exemplo dos sacerdotes e do sumo sacerdote deveria ser para Israel uma visão provisória do plano de Deus para a humanidade. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor que vos santifico, sou santo. Esses líderes espirituais deveriam manter uma constante comunhão com Deus através de um relacionamento pessoal que os fizesse crescer no verdadeiro conhecimento. Reconhecendo a sua falibilidade e exaltando ao Senhor como soberano provedor, seu ministério, impulsionado pelo Espírito Santo, seria o mais eficaz testemunho de que havia um Deus a guiar o seu povo. Desta forma, sua eleição jamais seria considerada como uma predileção, mas um privilégio de superiores responsabilidades, tendo de representar o ministro de superior aliança, Cristo Jesus. Para tal encargo, portanto, nada menos do que isto poderia ser exigido. O sacerdote é santo a seu Deus. Hoje, nossos pastores e obreiros correspondem àquela privilegiada função. Apesar de não ser-lhes mais impostas as mesmas leis, o princípio que as norteava deve prevalecer. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus. Mais do que um eloquente pregador ou de um exímio teólogo, o mundo precisa de homens que correspondam ao chamado de Deus. A Bíblia não faz menção a pastoras como líderes espirituais da Igreja de Deus. Não se trata de algum tipo de preconceito, mas do fato do sacerdote simbolizar o próprio Cristo, além da importância do papel da mulher dentro do lar e de sua presença e influência no seio da família. Por negligenciar esta obra, tão sagrada quanto a função sacerdotal, é que muitas famílias têm sofrido as consequências desta inversão de papéis. Quando Cristo pendeu na cruz do Calvário, ressuscitou e subiu aos céus, tornando-se uma vez por todas o nosso sumo sacerdote. O sacerdócio deu lugar ao discipulado. Hoje, todos nós somos chamados para ser sacerdócio real, nação santa, e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 Todos nós recebemos o sagrado privilégio de sermos testemunhas de Jesus. Cada um em sua esfera de influência pode participar desta obra. Aos pastores cabe a função de pastorear, de cuidar das ovelhinhas do Senhor, mas é o cuidado de uns para com os outros que mantém o rebanho unido e mais forte. A vida exemplar cristã começa quando o crente compreende que não é a sua vida ou não são as suas obras que devem ser vistas. Ninguém pode e ninguém poderá onerar uma vida de perfeita consagração. Até mesmo Jó, o homem que foi tido por justo e íntegro pelo próprio Deus, reconheceu a sua impotência diante da grandeza do Senhor. Assim como a lâmpada precisa da fonte para iluminar, precisamos de Cristo para que a nossa vida seja a luz, a fim de que o Pai seja glorificado. Mateus capítulo 5, versículo 16 Sejam o nosso sentimento como foi o do salmista. Não a nós, Senhor, não a nós. Mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Salmo 115, versículo 1 Se homens e mulheres assumirem cada qual a sua função, como o Senhor nos orienta em sua palavra, as famílias do seu povo serão benditas, sua igreja será fortalecida, o mundo será sacudido pelo último clamor e mais rápido veremos o regresso do nosso Senhor e Salvador, que nos santifica. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Daniel capítulo 9, versículo 19 Bom dia, sacerdócio real de Cristo Rosana Garcia Barros Bom dia, sacerdócio real de Cristo